Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez, rapaziada, hoje eles tragam para vocês um Option File completamente atualizado. Esta é a versão V19 do Option File aqui para o PES 2021, galera. Vocês podem ver, já está bem revitalizado, tem essa cara do Messi aí, o negócio é o eFootball 2025 praticamente, porque agora está completamente atualizado. Tem até o Depay no Corinthians, beleza? Então vamos dar uma olhada neste Option File sensacional. Bom, galera, procedimento padrão, vocês estão ligados. Vou mostrar para vocês aqui as logos, tá? Muito importante que vocês façam um tutorial do We Game Level. Vamos lá, galera. Aqui no Campeonato da Bélgica. É aquilo, né, mano? Se vocês perguntarem para mim se eu sei que o time da Bélgica está atualizado, eu vou estar mentindo descaradamente, entendeu? Então, realmente, eu não sei. Ó, mas tem novas logos aqui, hein? Liverpool, por exemplo, tem uma logo nova ali, né? Uma coisa que dá para fazer aqui, tá? É que no PES 2017 eu tinha essas logos aí novas de times, de ligas e tudo mais. Dá para você colocar também, né? Por meio da CPK ali, você coloca as logos novas aí de todas as competições e também, né, já vem junto com alguns times também. No PES 2017 eu tenho, né? No PES 2021 eu ainda não vi se eu tenho. Aqui só tem um pequeno erro, tá, galera? O único erro aqui é o Bordeaux, tá? O Bordeaux, ele faliu, tá? Então, ele praticamente foi para a terceira divisão. Eu acho que ele está na terceira divisão mesmo, mas o Bordeaux faliu. Ele não está mais aqui na segunda divisão. Quem está aqui na segunda divisão é o time que caiu. Acho que esse é Troias aqui. Era um outro time que caiu, tá? E só que ele pegou a vaga do Bordeaux porque o Bordeaux faliu. Vamos lá agora aqui para a Liga Italiana. Vocês estão vendo aqui, ó, os times que subiram, os times que caíram, né? Bem atualizadinho. 2025, a Liga Italiana também, ó. Tanto a Liga Italiana, Série A, quanto a Série B, né? Eu sempre trago mais conteúdos aqui de PES 2021, tá? Porque apesar dele não ser para PC fraco mesmo, né? Se você tem um PC horroroso, você não vai rodar esse jogo, tá? Até o meu PC mesmo, vocês podem ver que o meu PC é bom, tá? Bom é... é... Cara, vou dizer que é bom porque... É um PC médio, tá? Ele é um PC médio, não roda as coisas completamente no Ultra, 60 FPS e tudo mais. Mas se eu colocar em 720, qualquer coisa aqui praticamente, né? Roda a 60 FPS, né? Quase que cravado. Não é o melhor PC, não. Mas é um PC... Ok, é um PC bom, PC médio, assim. Um PC que eu sempre, tipo assim, quando eu tinha meu PC ruim aqui, isso aqui era o meu PC dos sonhos. Basicamente isso. E assim, eu trago o PES 2021 aqui, por quê? Se eu tiver um PCzinho aí mais ou menos igual o meu antigo, ou um pouquinho melhor, você já consegue rodar. Lembrando, o que mais manda pra vocês rodarem jogo hoje em dia, tá? Eu descobri isso, né? Na base de testar esse PC aqui. É a placa de vídeo, galera. Então se você tem uma placa de vídeo horrorosa, você pode ter o processador que for, tá? Você não vai rodar. Tá? Muito difícil. A não ser que você tenha um processador que já tenha uma placa de vídeo ou um processador acima do comum, entendeu? O meu processador é um processador bom. Então é um i7 de quarta geração. Pra vocês terem noção no quesito de força, o meu outro processador, na minha edição que eu tinha feito, ele tinha 2.500. 2.500. Esse aqui tem 7.200. E sem a placa de vídeo, este jogo aqui, no mínimo, do mínimo, ele rodava a 15 FPS. Enquanto isso, o outro jogo, né? Com tudo no mínimo, ele rodava a mais de 30 FPS. Eu tô dizendo com tudo no mínimo mesmo, tá? Eu diminuí aqui pra 50 a resolução, na época, pra testar, e não funcionava, entendeu? Então, se vocês querem rodar os jogos, vocês precisam ter uma placa de vídeo decente, pelo menos. Não tô falando uma placa de vídeo dedicada, igual é a minha aqui, no caso. A 520, por exemplo. A 620 também, tá? Ela funciona. Agora, a Intel que eu tinha aqui, que é a 4000, é horrorosa. Horrorosa. É melhor você nem ter placa de vídeo, cara. Melhor você nem ter placa de vídeo. Eu não sei como é que eu não tive problema com o processador aqui. Basicamente, o PC, ele fica horrível. Então, por isso que muita gente que tem aí um PC até melhor do que o meu antigo, comenta como que você rodou, como que é isso e aquilo. Porque você pode ter um PC. Seja bom. Se você tiver uma placa de vídeo horrível, não adianta, mano. Não adianta, mano. Não adianta. Não vai adiantar nada. É a mesma coisa se você ter uma Ferrari e o motor horrível, entendeu? É a mesma coisa. A carcaça por fora vai estar, nossa, linda, a Ferrari. A hora que ligar, vai pifar. Vai explodir o carro. Então, tem o que fazer. A placa de vídeo, praticamente, é a coisa que mais manda. O RAM manda. Manda pra caramba também. Com 8 GB de RAM, é um jogo. Com 16 GB, é outro jogo. Completamente diferente, tá? Ganha muito mais performance. É óbvio. É óbvio. Só que o que manda mais é a placa de vídeo, tá? Então, já é uma dica pra vocês aí, tá? Todos aqueles vídeos que vocês viram, todos os vídeos que eu tenho aqui no canal com um PC antigo, basicamente, ele foi carregado, tá? Pela placa de vídeo, tá? Que é a 520, se eu não me engano, né? É a 520. Então, se você tem uma 520, tem uma 620, por exemplo, você rodaria esse PES aqui, provavelmente a 60 FPS com a minha configuração que eu tenho aqui, tá? Só com essa placa de vídeo. Agora, se você tem essa configuração, uma placa de vídeo horrível, igual a 4000, né? Acho que é 4600. Mano, não vai rodar. Não dava nem pra gravar vídeo pra vocês terem noção. O PC tava inútil. Sem a placa de vídeo, tava inútil. Aí eu tive que comprar a placa de vídeo, comprei também a... Comprei a placa de vídeo, comprei a fonte, né? Porque pra placa de vídeo, você precisa ter uma fonte, né? Que aguente a sua placa de vídeo, vai explodir. Ou queimar tudo, né? E também comprei a memória RAM, né, galera? Então, essa aí é mais uma dica pra vocês. Então, todos aqueles vídeos que eu trouxe aqui pra vocês no canal, eu vi que tem muitos comentários nos vídeos antigos, ultimamente. Não é milagre, tá? Eu não faço milagre, tá? Não faço milagre. Não faço. Já falei várias vezes. Não é milagre, tá? Demorou pra descobrir, né? Demorei pra descobrir. Porque quando eu comprei esse PC aqui, eu achei que tava tudo tranquilo, que não ia ter problema nenhum. E teve, né? Bom, galera, vou mostrar pra vocês aqui os times brasileiros, tá? Não tem tanta face, tá? Eu vou tentar passar aqui por todos os times brasileiros. Pra vocês verem aqui, ó. Praticamente não tem face, né? Mas isso aqui é muito simples de corrigir. É só você colar um pack de face na pasta download e gerar. Já era. Ó, aqui também, ó. Quase ninguém tem face, né, cara? Impressionante, ó. Só os mais famosão mesmo vai ter face, né? E outra coisa, os uniformes também. Tem alguns times aqui que os uniformes estão errados, tá? E como que você corrige isso? Muito simples também. Pack de uniforme. O que eu vou atrás? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no PES 2017 lá. Eu vou atrás de atualizar as faces, os uniformes e os logos, tá? Eu vou ensinar a vocês como é que faz. Inclusive com o option file bem atualizado e tudo mais. Mas provavelmente vai ser esse ou o outro. É, vai ser esse mesmo. Esse é o último option file que ele lançou. E fiquem ligados aí no canal que amanhã eu vou tentar trazer um option file novo, tá? Que ele lançou daquele patch lá, o super patch imersivo, tá? Vou tentar trazer pra vocês. Ó, por exemplo, aqui no Corinthians, tá? Aqui no Corinthians, o uniforme, ele é o antigo, tá? Ele é o antigo. Então precisa ter um pack de uniformes. Mas em quesito de atualizações, o Memphis Depay está aqui, ó. Já tá aqui certinho. Vou mostrar pra vocês aqui todos os times brasileiros, pra vocês verem. Porque, mano, nós é BR, tá ligado? Eu sei o que vocês querem, mano. Vocês não querem ficar vendo a Europa, não. Europa é da hora. Depois, ó, o... Nossa, o uniforme do Cruzeiro aqui tá antigo, hein, velho? Meu Deus, esse aqui é o uniforme, se eu não me engano, da Série B, né? Ó, Cuiabá aqui também. É legal vocês olharem também a Europa, né? A Europa, obviamente, como eu já falei, ela é muito mais completa, né? Os jogadores são mais famosos e tudo mais. Ó, o uniforme do Flamengo, ele é o de hoje. Não, não é o de hoje, não. O uniforme do Flamengo de hoje em dia, o patrocinador é a PixBet. Minês, todos os uniformes aqui, praticamente, acho que eles estão, né, bem desatualizados, né? Os elenques estão atualizados, né? O máximo possível, né? Porque eu mostrei pra vocês que o Memphis DP está no Corinthians, né? Coitado, mano. Mano, assim, eu já vi bizarris na minha vida, mas não faz o menor sentido. Tem um canal aqui no YouTube que é muito da hora, cara. Acho que muitos de vocês aí que me acompanham também devem conhecer. É o Shell FIFA. Ele faz modo carreira realista de FC 24, né? E, assim, ele dá algumas dicas lá de como fazer o modo carreira realista, contratações realistas, padrão de contratação e tudo mais. Tipo assim, ultimamente ele bugou lá, praticamente, né? Ele mesmo falou. É umas contratações. Bryant White jogando no Brasil, sabe? Agora o Memphis, depois, jogando no Corinthians. E, tipo assim, não é como se o Corinthians estivesse, sei lá, brigando pro Libertadores. O Corinthians tá brigando pelo rebaixamento, cara. O Corinthians tá brigando pelo rebaixamento, cara. Loucura. Mano, é loucura isso, cara. Loucura. Tipo assim, não é como se o Memphis Depay fosse um jogador ruim, né? Que não estivesse jogando. Não, acabou de jogar a Eurocopa agora, cara. Tem 30 anos só, velho. O cara, mano, ele... Mas, tipo assim, eu acho que o Corinthians não cai mais não, porque ele é muito acima da média, mano. Ele é papo de, tipo assim, chegar aqui no Brasil e fazer o que o Suárez fez. Eu acho que vai ser nesse nível. Não sei se ele vai ser artilheiro do Brasileirão, porque falta 12 rodadas. Difícil, mas, assim, ele vai meter gol, hein, mano? Vai meter gol. O problema, o Corinthians tem que rezar, porque se ele machucar... Aí, meu amigo... Aí o caixão tá praticamente aberto, né, velho? Bom, vocês podem ver aqui, ó. Praticamente, não tem muita face dos jogadores brasileiros, né? Quase nada, zero. Eu tô aqui pra mostrar a realidade de como o seu jogo vai ficar, tá? Eu não tô aqui pra vender pra você algo... Ah, nossa, o jogo vai ficar super atualizado com... Não, não é. O Futebol Life lá que eu fiz, algo que eu modifiquei tudo, praticamente. Os estádios do Futebol Life não é daquele jeito, mas aquilo é pra fazer uma série pra vocês. Aqui é o que vocês vão ter. O Option File é esse, tá? E aí, né, mais pra frente, eu vou trazer pra vocês aí como a gente pode modificar esse Option File e deixar ele cada vez melhor, porque ele já é absurdo, tá? Por que que eu falo isso, tá? Os Option Files, tá? Como vocês podem ver, ele tem o Brasileirão Série A e Série B e está completamente atualizado. Pra você achar um pet que o Brasileirão Série A e Série B esteja praticamente atualizado, hoje em dia, pro PES 2021, a não ser que você pague, é muito difícil, galera. É muito difícil, porque a maioria dos pets são tudo pet gringo, e os gringos não estão nem aí pra atualização do Brasileirão. Tanto é que vocês já viram aqui que eu trouxe o Smoke Pet pra vocês aqui, com a Europa completamente atualizada, e o Brasileirão tava ali, nas coxas. Eles colocavam o Ramos Rodrigues ali e o Lucas Moura e falaram que tava ali. Ai, tá atualizado, mas não tá, entendeu? Então, por isso que eu estou trazendo esse Option File pra vocês. Por quê? Ele é leve também, tá? Ele é leve. Não é tão pesado assim. Você só precisa ter o jogo, né? Lembrando, galera, o próprio Wiggy Leve já falou, eu já ouvi ele falando sobre isso. Se você tiver a versão CPY, tá? Vai travar no Rumo Estrelato, que é essa versão que eu tenho aqui. O ideal é você ter o jogo original. Se você quer jogar o negócio sem ter nenhum problema, tem que ter o jogo original, tá? Porque a versão CPY trava, a versão Plus trava também, porque eu já testei. Trava no mesmo lugar, trava. Seja no BMP, seja no Gogó, seja no qual for. O interessante é vocês terem a versão original, beleza? Vamos lá, galera. Uma coisa bem interessante aqui, né? Aqui tá demorando um pouquinho, porque eu deixei o gráfico no máximo, né? Mas vocês podem ver... A chuteira não tá aparecendo ali. Ah, tá bugado. Por causa que eu aumentei o gráfico também, né? Mas dá pra vocês verem... Ó, vamos ver se dá. Ó, dá pra vocês verem aqui... São chuteiras diferentes, tá? Mudou completamente o layout da parada aqui, né? Tá esse tom de fundo branco, né? E são 100 chuteiras também. E tá diferente sim, cara. Tem, então, chuteiras completamente novas, né? Porque eu lembro da 99, era uma chuteira... Acho que era vermelha, uma coisa assim. Era uma chuteira diferente, não eram essas chuteiras que estão aqui. Então, ó, nós temos muitas marcas aqui de chuteira também, ó. Puma, Nike... Ó, muitas e muitas marcas, né? Adidas... Tem até uma outra marca ali. Qual que é essa última marca aqui que eu... Deixa eu ver. New Balance. É, New Balance tem duas chuteiras da New Balance aqui. Mas tem também, ó. Essa aqui eu nunca tinha ouvido falar. Essa marca aqui, realmente... Nunca tinha ouvido falar. Beleza? Tá isso, mano. Essas são as chuteiras. Bom, galera. Tem placar, né? Já definido, né? Nem precisei mudar manualmente. Isso é interessante, né? Assim, a minha opinião... Eu sei que tem uma galera aí que não curte tanto o Option File e prefere o PET, tá? Uma coisa que acontece, tá? Em Tets, eles podem ter um travamento específico do PET ou não. Tem um PET que tem, tá? Tem um PET que tem sim. E assim, galera... Eu testo o PET há mais de sei lá quanto tempo, velho. Faz mais de três anos, basicamente, que eu mexo com isso. E até pets que eram pagos, muitas vezes, tinham um tipo de travamento, principalmente pela versão do jogo, tá? E não o caso da versão do jeito que tá ali, mas a versão em si, tá? Se ela é CPY ou não. Basicamente, se o jogo é original ou não. É isso que eu tô querendo dizer. Então, o que acontece é o seguinte. Esses Option Files que ele... Caramba, olha esse placar. Muito louco, hein, mano? Mas vai falar isso lá pras torcidas rivais. Se todo clássico, se todo der... Muito louco. Esse... Esse Option File, você pode modificar muita coisa. E se você tiver o jogo original, a chance dele dar erro é praticamente zero. Entendeu? É basicamente você tá com o jogo original ali e modificou algumas coisinhas. Só. Às vezes o PET tem algum bug dentro do próprio PET. Então, por isso que eu trago o Option File aqui pra vocês. E eu vou trazer esse Option File aqui pra vocês. E aí sim eu vou colocar a pack de faces do Futebol Life, por exemplo, que eu tenho aqui. Que eu acredito que funcione, né? Eu espero que funcione. Vamos ver se vai funcionar. As logos também, tá? Quero trazer pra vocês aqui. Pra vocês verem como é que fica. Podem ver, ó. Tá tão atualizado que o Jamal Lewis, que acabou de estrear no São Paulo... Ele estreou ontem no São Paulo. Inclusive o São Paulo ganhou do Cruzeiro, né? Que ultimamente, hein? Ultimamente o Cruzeiro vem sendo um freguês. Nossa, absurdo, cara. Seis pontos no campeonato já contra o Cruzeiro. No ano passado também foi a mesma coisa. Acho que a gente só não ganhou no Mineirão, né? Mas dessa vez ganhamos no Mineirão. E detalhe que o time reserva ainda, né? Então vocês podem ver que tá bem atualizado, né? Vários jogadores assim acabaram de chegar, velho. O Jamal Lewis acabou de chegar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque ontem teve um cara... Vamos ver se ele tá no banco. Ó, já tá até no banco aqui, ó. Esse Santi Longo aqui acabou de chegar. Acabou de chegar. Olha o William Gomes aqui, ó. Já tá com... Um overall legal até, né? André Silva tá aqui também. Só faltando... Cadê o Luciano? Nossa, o Luciano nem tá aqui. Olha o Tom Rato. O Badilha. Já nem tá aqui, né? Ferreirinha tá aqui também. Caramba, nem colocaram o Luciano. Que esculacho que o Luciano, hein? Obviamente, né? Ele é titular do São Paulo, mas... Foi uma coisa da máquina, né? Eu nem mexi nos times. Mas com certeza ele tá no São Paulo. Meu Deus. E assim, galera. Eu vou trazer pra vocês... Tá? De uma maneira que... Vai ficar muito, mas muito até melhor do que tá, né? Porque aqui você pega uma base de um Option File. Esse Option File, ele é praticamente um patch. Praticamente um patch. Porque antes, os Option Files, eles só atualizavam basicamente as logos, tá? Só atualizavam as logos ali. As camisas, né? Dos times. Nome do jogador, tudo mais. Se tiver genérico. As transferências. Beleza. Isso aí atualizava. Agora, placar não tinha, entendeu? O Option File, basicamente, é um negocinho que você vai colar lá, entendeu? Não era o Cider que usa hoje em dia. É praticamente um patch isso daqui. Só que com o peso de um Option File, né? E aí eu vou trazer pra vocês aí com faces, né? Vou procurar certinho. E aí eu tento trazer um tutorial pra vocês de como vocês vão fazer pra melhorar esse Option File aqui ainda, né? Porque ele já tá, basicamente, super atualizado. Não tem mais o que mexer aqui. Só se, tipo assim, amanhã tiver uma transferência bombástica, sei lá, o Vinícius Júnior vai jogar na Arábia, sabe? Aí beleza. Aí ele já não vai estar completamente atualizado, mas aí é fácil você mudar também. Mas, assim, eu vou trazer pra vocês aqui, tá? Pra vocês verem como é que ele fica, tipo, até muito... Como ele fica mais tunado, digamos assim. Com logos novas, camisa, face de jogador. Aí sim vai ficar melhor do que muito patch, mas muito patch mesmo. E o Option File é justamente isso, né? Ele não vai te entregar tudo que um patch entrega, que é justamente, às vezes, 4, 5, 6, 7 mil faces, entendeu? Só pra vocês terem noção, só as faces que eu tenho aqui do Futebol Life, elas pesam 50 gigas. É mais do que o jogo, pra vocês terem noção. Então, se você quer jogar o negócio, principalmente o PES 21, de uma maneira, né? Que seja mais tunada, com tudo certinho, com face. Sabe, placar e tudo isso. Aí, realmente, não tem o que fazer. Não existe milagre, né? Não existe milagre. Vocês podem ver que tem o placar aí também, ficou bem legal. E assim que eu encerrar o vídeo, eu já vou atrás disso daí, né? Eu vou tentar trazer aquele patch lá que eu falei pra vocês, que é o mais absurdo de todos, né? Aquele patch lá, realmente, pro Lully... Olha, acho que foi o melhor que eu já vi na minha vida inteira, assim. Aquele patch, realmente, eu fiquei muito impressionado. Aí, ele trouxe uma nova versão, que eu vi ele trazendo, mas bem mais atualizada do que aquela que tinha, né? Nem tava tão atualizada assim. Aí, eu trago pra vocês aqui também, beleza? Então, é isso, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, eu espero aí que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante. E ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Estamos quase chegando, quase, quase, quase chegando a 10 mil inscritos. 10 mil inscritos. E, obviamente, né? Já dando spoiler, nós vamos ter vídeo especial de 10 mil inscritos. E vai ser um vídeo bem especial, tá? Bem especial, que eu vou... Vai demorar, né? Eu vou ter que fazer um trampo da hora. Uma edição bem melhor, vai demorar bastante pra fazer. Mas vai ter, sim, aqui sim, um especial de 10 mil inscritos. A gente tá quase chegando, tá? Então, se inscreva aí no canal. E se você quiser ajudar mais aí no canal, seja membro do canal. Inclusive, né? Você ganha um salve aqui, e eu vou colocar você na tela. E um salve aí para os membros do canal. Um salve para o SXH Underline do 9 e o Eduardo Fernandes. Se vocês quiserem ajudar mais aí no canal, é só vocês serem membros. Você tem o seu salve aqui no vídeo. E também tem aí a sua prioridade de resposta, né? Tanto no Discord, quanto nos comentários aí do YouTube. Beleza? Então é isso. Tchau com Deus. Valeu. E falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.